I can probably say Fala pessoal Vamos resolver uma questãozinha aqui do Ita Se x é o número real positivo Com x diferente de 1 E x diferente de 1 terço Sá se fazendo Aí você tem a expressão aqui Equaçãozinha Que são de log né Então x pertence ao intervalo Então qual intervalo Que o x vai pertencer Ou seja, temos que resolver essa equação Mas para resolver essa equação Você tem que ter a noção Primeiro que a gente vai precisar No decorrer da questão Lembra de mudança de base? Mudança de base Então Lembra disso? Tem que lembrar Seguinte Imagina que você tem Um log O logaritmo De B na base A Né? Isso aqui é o logaritmo Isso aqui é a base Para você mudar de base Para você mudar de base Você vai ter que fazer o seguinte Vamos lá Vamos mudar para a base C Então quem está por cima aqui Fica por cima O A está na base Então fica por baixo Então vai ficar Aqui Beleza pessoal? Olhem bem aqui Eu mudei o meu logaritmo Estava na base A Eu mudei para a base C Então as vezes Eu vou ter que fazer isso No exercício Entendido? Entendido ou não? Entendido né? Então Grava isso aí Tá beleza? E outra coisa Que a gente vai ter que lembrar É condições De existência Condições de existência Do log Tem que guardar Essa condição de existência Professor Como é que eu faço isso? Seguinte Log De B na base A Isso aqui é o seguinte O seu logaritmo Tem que ser maior que 0 A sua base Tem que ser Maior que 0 E diferente de 1 Ok? Então Agora Como a gente já tem Essa noção disso aqui Ah E outra coisa Como é que eu pego Um log Eu tenho um log Vamos pôr isso aqui Log de A elevado a B Isso é igual a X Como é que eu posso Como é que eu posso Transformar isso aqui No exponencial Eu pego e faço isso Processo inverso Beleza? Beleza? O B vai pro lugar do X O X vai como expoente do A Tá beleza? Vai precisar disso aqui também Nessa questão Então Primeiro eu tô passando pra você O que você vai precisar Pra gente não ficar só resolvendo a questão Sem você ter a noção Beleza? Tranquilo? Tranquilo aí, né? Então vamos agora iniciar Perceba o seguinte Eu posso fazer a primeira Eu posso fazer o 2 Como 1 Mais 1 Primeiro Primeiro veja só Dá uma olhadinha nesse termo aqui É 1 mais Log de X na base 3 Perceba isso aqui Log de X na base 3 Mas se eu fizesse 2 aqui Virar 1 mais 1 Aí vai Eu posso pegar aqui, ó Um termo igual a esse Beleza? Você vai entender agora 1 mais 1 não é o 2? Dá esse 2 aqui em cima, ó Mais Log Deixa eu fazer primeiro isso aqui 1 mais 1 Mais log de 3 Log de X na base 3 Beleza? Embaixo aqui, ó Você concorda comigo? Que eu posso fazer mudança de base nesse aqui? Ó Colocar ele aqui, ó Colocar ele aqui, ó Log de X Mais 2 Log de X Na base X mais 2 Eu posso fazer isso aqui, ó Mudança de base Certo? Isso fica quem? Ó Vou aplicar esse aqui, ó Eu vou Mas eu vou mudar essa base aqui Pra X Ok? Que eu estou já observando esse termo aqui, ó Olha bem esse termo Então vai ficar Log de X Quem está por cima aqui é o X Log de X X mais 2 Perceba que quando eu faço a mudança de base Nesse termo aqui Que é esse, ó Eu vou chegar exatamente nesse, ó Olha o denominador aqui, ó Não é esse termo aqui, ó Beleza? Tranquilo? Tranquilo, né? Então vem pra cá No lugar desse aqui Eu vou colocar a mudança de base Aí vai ficar Log de X De X Log de X Mais 2 Beleza? Menos quem? Menos Log De X 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 Sobre 1 Mais Log de X Na base 3 Igual Log De X De X De X De X De X mais 2 Na base X Beleza? Outra coisa É do seu conhecimento? É do seu conhecimento Que Acertando aqui, pessoal Isso Pra separar É do seu conhecimento Que Quando você tem Isso aqui, ó Quando a base Do logaritmo Foi igual Logaritmo Isso aqui Dá quanto? Dá sempre 1 Beleza? É só você fazer aqui Essa transformação Que você vai achar Tranquilo? É só você fazer A elevado a 1 E esse A Vai pra cá Igual esse aqui, ó Aí você vai provar Então, por que que eu tô falando isso? Porque Observa esse termo aqui Esse aqui A base logaritmo Igual logaritmando Então isso dá 1 Beleza? Esse termo aqui, ó Eu vou chamar ele De A Então, mas esse aqui É o outro parecido, ó Então ele é igual a A Esse outro Aqui, ó Vou chamar ele de B Mas não é igual a esse aqui É verdade, professor Então vou chamar ele de B Mas não é igual a esse aqui É verdade Então vou chamar ele de B Beleza? Então, o que que a gente tem? 1 Vamos lá 1 Mais A Isso aqui tudo eu chamei de A 1 Isso aqui Sobre quem? B Chamei isso de baixo de B Beleza? Menos Esse de cima eu chamei de B E o de baixo Chamei de A E depois da igualdade Chamei de B Aqui, ó Repete a primeira Multiplica pelo inverso da segunda Certo? Então o que que a gente pode fazer aqui? Aqui eu posso fazer o seguinte Vai ficar B Que multiplica 1 mais A Certo, pessoal? Aqui, ó Repete primeiro Multiplica pelo inverso da segunda Vai dar isso aqui Menos B sobre A Manda esse B pra cá Menos B Igual a zero Todos os termos Eu tenho B, pessoal O que que eu posso fazer? Jogar B em evidência Tranquilo, hein? Posso jogar B em evidência Aí vai ficar aqui Aí vai ficar aqui B 1 Mais A Que é esse primeiro termo aqui Menos Esse sinalzinho aqui 1 sobre A Menos 1 Aqui, ó B que multiplica menos 1 Vai dar esse menos B aqui, ó Isso igual a zero O que que você percebe? Se cancelam Mais 1 menos 1 Se mete São simétricos Então nós temos B que multiplica A Menos 1 Sobre A Igual a zero Então o que que nós temos aqui, pessoal? São um produto Onde esse produto Vai dar zero Então o que que nós podemos encontrar? Podemos encontrar Que o B seja zero Uma das possibilidades Uma das possibilidades Se esse produto dá zero É que o B seja zero Beleza? Mas lembre-se Quem é que eu chamei De B? Tá aqui Ainda dá pra você ver aqui, ó Log De X Mais 2 na base X Isso é igual a B Não é isso? Mas o B não é zero? Então fica Logo de X Mais 2 Igual a zero Aí você vai fazer Propriedade aqui, ó Você vai aplicar essa daqui agora Beleza? Aí vai ficar Aí vai ficar aqui, hein? X elevado a zero É igual a X Mais 2 X elevado a zero É 1 X Mais 2 Então o X Vai ser quem? Menos 1, né? Beleza? Aí eu te pergunto Essa daqui convém como solução? Não 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 convém Por que não convém? Vou colocar aí embaixo Não convém como solução Porque o X é diferente de 1 Beleza? Diferente de 1 Terço Tá lá em cima No enunciado A outra possibilidade, pessoal A outra possibilidade É que esse termo aqui Seja quanto? Seja zero E não nós temos o quê? A 1 sobre A A menos 1 sobre A É igual a zero Bora esse termo pra cá Então fica aqui A é igual a 1 sobre A Multiplica cruzado Então A ao quadrado É igual a 1 Então A é igual a quem? Mais ou menos 1 Beleza? Nós temos aí 2 soluções Será que essas duas servem? Quem é o A, pessoal? 1 mais log Quem é o nosso A aqui? É isso aqui 1 mais log De X na base 3 Beleza? Vamos fazer agora Então 1 Mais log De X na base 3 Pegar o menos 1 aqui primeiro Esse cara aqui vai pra lá Log Isso aqui vai dar menos 2, né? Agora você pode fazer aquela propriedade Então nós temos que X é igual a 3 Menos 2 X é igual a quem? 1 sobre 3 ao quadrado 1 sobre 9 Então X é 1 sobre 9 Será que vai? O X não pode ser 1 terço E o X Tem que ser diferente de 1 aqui Porque Condição de existência, né? Logarítimo E Agora Você tem um mais aqui Vou fazer aqui embaixo Então tem 1 mais Log De 3 De X Agora eu vou colocar 1 positivo Então log De 3 De X Na base 3 Esse aqui Com esse aqui Vai dar Vai ficar menos Vai dar 0, né? Mais ou menos 1 Então ficou aqui X é igual a 3 elevado a 0 X é igual a 1 Também não serve Como solução Porque X Tem que ser o que? Diferente de 1 Então não convém Beleza? Então, pessoal Nossa resposta É essa daqui Essa daqui não É X é igual a 1 sobre 9 O nono O nono Está compreendido Está compreendido Entre quem? Se você pegar 1 dividido para 9 1 dividido para 9 Isso aqui vai dar 0 Ó Vê se está aparecendo Que legal Está dando para aparecer Né? Aqui você tem Aqui você tem Aqui você tem o 0 E aqui você tem Esse 0 é 1 dividido para 9 É 0.1 1 Vai indo Olha as opções Agora Nossa resposta Está aqui dentro Beleza? Tranquilo? Então quem será A nossa resposta? Hein? Se você pegar Se você pegar aqui 1 terço Lá Olha a letra Letra B B está dando 1 terço Se você pegar 1 dividido para 3 Quanto dá? 0,33333 Está aqui 1 terço Ok? Então a nossa resposta Vai estar aqui dentro Beleza? Vai estar entre 0 E 1 terço Então a resposta Correta Resposta correta Letra B B de bola Valeu Um abraço E até a próxima Fala galera Vamos aqui resolver Mais um exercício Do Ita A soma de todos Os valores De X Que satisfaz A identidade Aí você tem Essa equação Exponencial Beleza? Vamos resolver Então o que acontece Galera? Vamos repassar Isso aqui Para cá Vem comigo Repassando Repassando Ela para cá Tá bom? Olha só Para a gente resolver Essa equação Exponencial Vamos Colocar tudo Na Base 3 Vamos tentar Mexer aqui Vamos mexer no 9 9 não é 3 ao quadrado Beleza? Elevado a X Menos meio Menos Vem comigo aqui Aqui eu posso colocar 3 elevado a 1 Vou botar assim 3 Sobre 3 elevado a X Beleza? Divisão Não repete a base Subtrai Aqui tem 1 menos X Vai dar exatamente Isso aqui Tá bom? Então o que acontece Aqui? Isso é igual a Menos 1 Vem comigo Aqui eu vou ter Fazer essa Distributiva aqui Não Potência de potência Você aprendeu Repete a base E multiplica Os expoentes Quando 2 for multiplicar Meio vai dar 1 Aqui eu posso Fazer o seguinte Repete a primeira Multiplica pelo inverso Da segunda Vai dar 4 vezes 3 elevado a X Sobre 3 Beleza? Repete a primeira Multiplica pelo inverso Da segunda Primeira 4 O inverso da segunda Esse carinha vai pra cima Beleza? Então o que é que vai ter Agora aqui Vou puxar esse X Pra dentro Olha o que eu vou fazer Aqui 3 elevado a X Ao quadrado Isso aqui da Multiplicação de potência De mesma base Repete a base E multiplica os expoentes Aí vai dar Voltar 2 Vai dar 2X Né? E esse 3 elevado a 1 Aqui ó Você concorda que eu posso Colocar ele aqui Aí fica 3 elevado a 1 Positivo Por que? Tá dividindo Trocou os expoentes Se eu levar esse 3 Elevado a 1 pra cima Vai dar menos 1 Aqui, né? Beleza? Tranquilo, né? E aqui o restante Eu vou repetir 4 vezes 3 elevado a X Sobre 3 Isso é igual a menos 1 Beleza? Aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer Vou chamar Chamando De Y É igual a 3 elevado a X Então olha o que eu estou fazendo Eu estou Chamando 3 elevado a X De Y Estou mudando Pra poder facilitar Minha resolução Beleza? Então onde eu tiver 3 elevado a X Eu vou chamar de quem? Vou chamar de Y Então como é que vai ficar? Vai ficar Y Como é que vai ficar aqui? Fica Y Só que está um quadrado Sobre 3 Menos Certo? 4 3 elevado a X E chamei de Y Sobre 3 Igual a menos 1 Beleza? Isso aqui tem o mesmo denominador Então podemos fazer assim Podemos fazer Y ao quadrado Y ao quadrado Menos 4Y É igual a 3 Sobre 3 Perdão Menos 1 Vou fazer Multiplicando o cruzado E aqui Y ao quadrado Menos 4Y É igual a Menos 3 Manda pro outro lado Então Y ao quadrado Menos 4Y Mais 3 É igual a 0 Você sabe resolver Essa equaçãozinha Não sabe? Você pode fazer Por soma e produto Beleza? Vocês sabem Fazer delta B ao quadrado Quem vai fazer por isso Tem que saber Esse é o básico Então aqui Já vou jogar Já Aquele bizu Vou jogar Já assim Na forma Apatorada Fica lindo Beleza? Se tu multiplicar Isso aqui Isso aqui Multiplicando Fazendo distributivo Você vai chegar nessa Beleza? Mas pra isso aqui Esse produto dá 0 Isso quer dizer o que? Isso igual a 0 Eu vou ter que Y1 Vai ser 1 Esse aqui Igual a 0 Eu vou ter que Outra raiz Vai ser 3 Beleza? Então O que que acontece aqui? Eu já achei Quem? Achei As raízes Então vou voltar pra cá Ó Separando aqui Deixa eu separar legal aqui Ó Ainda não ficou legal Agora vai ficar Beleza? Ficou O que que nós temos aqui? Ó Isso aqui ó Que 3 elevado a x Vai ser igual a y1 Tá aqui embaixo Ó Então 3 elevado a x É igual a 1 Então 3 elevado a x Eu posso escrever o 1 como 3 elevado a 0 Então acabei de achar Que uma raiz é o que? 0 Agora eu posso fazer a outra Posso fazer a outra 3 elevado a x É quanto? Igual a 3 Então quando A gente sabe que é 3 Que tem 1 aqui embaixo Então Em cima aí dos poentes Então x é igual a x é igual a 1 Então o que que ele quer? Ele quer a soma Olha o enunciado aqui O que que ele quer? Olha o que ele quer A soma De todos os valores de x Então A soma A resposta vai ser o seguinte A soma vai ser 0 com mais 1 Que é igual a 1 Então a resposta correta Letra B B de bola Beleza pessoal B de beleza Tranquilo? Então até a próxima Um abraço a todos Fala pessoal Vamos aqui resolver Mais uma questão do I Sejam a, b E c constantes reais Com a diferente de 0 Formando nesta ordem Uma progressão aritmética E tais que a soma Das raízes da equação Ax ao quadrado Mais bx Mais c igual a 0 É igual a menos raiz quadrada De 2 Então uma relação válida Entre b e c é Ou seja Ele quer que você Relacione b com c Então primeiro detalhe Primeira coisa Que ele nos deu Seguinte Nós temos um APA Quem? A B E c Beleza? Ele falou que é um APA Tranquilo? Mas venha comigo E ele quer a relação de B com c Você aprendeu o seguinte Ó Um exemplo aqui rapidinho Se tem um APA2 4 6 Se você pegar 4 Esse termo Menos esse O A2 Menos o A1 Você vai ter 2 Se você pegar o A3 Que é 6 Menos o A2 Que é 4 Vai dar 2 Eles são iguais Certo? Então isso quer dizer o seguinte Aqui Se eu pegar B Menos o A Vai ser igual Se eu pegar A mesma coisa Se eu pegar C menos o B Certo? Que é a razão Tranquilo? Belezinha? Então isso aqui Já posso apagar Né? Que foi só pra Nos trai Então tamo junto Vamos lá Vamos continuar Então o que que nós temos aqui? É... Vamos isolar o C Vamos isolar o C Então eu tenho que B Menos A Mais B Manda esse B pra cá É igual a C Então eu posso dizer que B mais B 2B Menos A Então C C é Igual a 2B Menos A E vamos Vamos agora Nós temos essa equação aqui AX ao quadrado Mais BX Mais C Igual a 0 Quem são as raízes? Nós sabemos a soma das raízes X1 Mais X2 É menos B Sobre A Só que essa soma Ele deu pra gente Certo? Então isso aqui é Então isso aqui é Menos 2 Menos raiz quadrada de 2 Igual a menos B Sobre A Se eu multiplicar Se eu multiplicar cruzado Eu tenho que Aqui os sinais iguais Aqui ó São positivos Então isso aqui vai ser Só quem? Só trocar de posição aqui Vai ficar B Sobre Raiz de 2 Sobre raiz quadrada de 2 Né? Beleza aí Então eu achei o A Em função do B Eu achei o A Em função do B Só que ele quer o B Em função do C Então é só voltar pra aqui C É igual a 2B Menos A Mas quem é A? É B Sobre raiz quadrada de 2 Pode jogar B Em evidência aqui Vamos jogar B Em evidência Então C É igual a B 2 Ó Se você fizer aqui ó B que multiplica 2 Vai dar 2B Menos 1 Sobre raiz quadrada de 2 Beleza? Aí o que é que a gente pode fazer aqui ó Podemos racionalizar esse termo aqui ó Multiplicar embaixo e em cima Por raiz quadrada de 2 Aí o que é que nós vamos ter pessoal? Nós vamos ter Que C É B 2 Menos Raiz quadrada de 2 Raiz quadrada de 2 Vezes raiz quadrada de 2 Vai dar raiz quadrada de 4 Que é 2 Então arrumando mais ainda O que ele visou ó Multiplica esse daqui Repete isso aqui Né? Não pode subtrair Então 2 vezes 2 4 Repete raiz quadrada de 2 E repete aqui o denominador Né? O MMC, né? Aqui tem um B na frente, né? Calma Muita calma Deixa eu botar a mesma cor aqui Então aqui ó Vai ficar B aqui Só que nós temos o MEI, né? Vamos puxar o MEI Olhando pelas opções A gente tem que trabalhar conforme tem lá, né? Então vai ficar B Sobre 2 Parante Vai ser quem agora? 4 menos raiz quadrada de 2 Isso é nem fração, né? Ó 4 menos raiz quadrada de 2 Beleza? Aí você sobe um pouquinho E você vai ver as opções Se eu só separar isso aqui Tá beleza, pessoal? Então como é que vai ficar? Resposta correta vai ser quem? Tá observado aí já? Já tem na cabeça? Já, né? Tudo desenvolvido Letra É É de educado É de educação Beleza? Tranquilo essa questão Um abraço pra vocês E até a próxima questão Tchau 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 Obrigado.